Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra gravar a tag que vocês estão vendo aqui na descrição, que é o que tem na minha bolsa e eu queria muito mostrar pra vocês o que eu guardo misteriosamente aqui dentro da minha bolsa. Se vocês têm interesse de ver esse vídeo, interesse de saber o que tem aqui dentro, então vem comigo. Bora saber então o que tem dentro da minha bolsa? A minha bolsa é um saquinho, como vocês podem ver, eu adorei essa bolsa, eu comprei ela na rede, não faz um mês e o que mais me chamou atenção nela é que todas as bolsas de saquinho não tem regulagem e essa tem. E como eu sou baixinha, geralmente quando eu compro alguma bolsa eu tenho que ter essa regulagem na bolsa pra ficar bonita em mim, porque senão fica lá no joelho. Vocês devem imaginar, né? Eu tenho 1,50 por aí, um tempão que eu não vejo isso, mas a última vez que eu vi acho que tinha por aí. E eu adorei essa bolsa quando eu vi que tinha essa regulagem e que ela era bem grande, porque mulher carrega o mundo dentro da bolsa, né? Esse é o meu caso. E aí eu gostei também desse, mas eu vou dizer que é isso aqui, tipo um chuveirinho de coisas, de cores, não sei o que é isso aqui, gente. E aí o que eu mais gostei na bolsa foi essa regulagem, né, que eu falei pra vocês e também esse detalhe aqui que a gente regula aqui. Esse chaveirinho aqui que tá na minha bolsa, ele não veio junto, eu ganhei da minha sogra, é uma pulseira. E eu ganhei dela, é uma pulseirinha que tem uns berloques, só que não serviu em mim, então eu decidi colocar de enfeite aqui na bolsa. E eu acho que caiu super bem, porque já tinha dourado aqui e aqui também. Então, eu acho que ficou um mimo. Vamos pro que tem dentro da minha bolsa, gente. Ela é aquelas que tem só um imã, sabe? Ela não tem feixe, ela tem essa regulagem aqui e o imazinho só. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui pra vocês conseguirem enxergar. Bom, a primeira coisa que eu tô vendo aqui que tem dentro da minha bolsa é um casaco. Um casaco fininho que eu comprei na GAN já faz muito tempo. Eu tenho mania de carregar casaco dentro da bolsa, porque muitas vezes, tipo, eu tô com frio e aí acabo esquecendo. Então, se eu carrego dentro da bolsa, eu tô com frio, já tá ali pra mim pegar. E... Eu saí final de semana, foi por isso que eu coloquei isso aqui. Não que ele fique sempre aqui, né, gente? Que aí eu troco também, né? Dependendo muito dessa ação. Outra coisa que eu tenho na minha bolsa também é um creme pro corpo, gente. Eu sempre carrego um cremezinho comigo, porque eu adoro estar hidratando as mãos, o corpo em si, os braços também. E... Ainda mais no inverno, né? Agora já tá, tipo, chegando a estação do verão, mas... Igual, eu adoro me hidratar. E esse aqui tem um cheirinho maravilhoso. Ele é... Ani o nome. É do Boticário. Nossa, muito bom o cheiro, gente. Eu e aí da minha sogra ganhei esse aqui, um pra mãos, e um perfume também. O perfume já até acabou e eu comprei de novo, porque, olha, eu amei esse perfume, esse kitzinho, sabe, de cremes. Depois, outra coisa que eu tenho também é um desodorante, porque a gente não pode viver sem, né, gente? Pra não fader, a gente tem que estar sempre prevenida com desodorante na bolsa. E eu sou a louca desodorante, então tô sempre com desodorante na bolsa. Muito difícil eu esquecer. Ó, o meu gordinho aqui, meu cachorrinho, ele quer tanto, gente. Outra coisa que eu carrego também é uma necessaire de maquiagem, porque, às vezes, a gente sai na correria, não consegue se maquiar, acaba passando um batom no meu dentro do carro. Então, é essencial, eu carrego essa daqui que eu ganhei da minha mãe, não faz muito tempo. Se vocês me perguntarem o que tá escrito aqui, eu não me lembro. Eu acho que aqui eu carrego a minha face, uma coisa assim. Eu achei bem interessante dizer, eu pesquisei, óbvio, antes de comprar, né, quando eu tava escrito aqui, eu sou feia, alguma coisa assim, imagina. Tô brincando, gente. Eu pesquisei, eu adorei o significado, eu adorei ela, o fato de ser rosinha, ela tem um peixinho, e ela não é tão grande também, então é fácil de carregar na bolsa. E é isso aí, gente, eu carrego uma necessaire também, porque, né, é fundamental. Outra coisa que eu tenho na minha bolsa também é essa necessaire aqui. É tipo uma necessaire, eu ganhei ela com o meu relógio, veio aqui dentro, e aí, como eu não coloco ele aqui dentro nunca, né, praticamente pra levar na bolsa, eu tô sempre ou usando, ou ele tá guardado dentro da caixinha, então eu peguei essa bolsinha aqui pra colocar as minhas coisas do meu aparelho, que é fio dental, negocinho que a gente tem que usar pra colocar o fio dental, pra conseguir passar borrachinha, porque eu tô sempre com a boca meio cortada, né, porque quem tem aparelho vai me entender, gente, vocês vão me entender, é horrível. E algumas borrachinhas reserva também que eu tenho, porque antes eu tava fazendo um tratamento que eu tinha que ter essas borrachinhas, enfim. Eu carrego isso na bolsa sempre também, eu gosto de, tipo, tá prevenida de alguma coisa que possa acontecer, sabe? Cortar a boca, essas coisas assim. Minha carteira, que eu também comprei junto com essa bolsa aqui, na Renner também, eu amei esse corjuntinho, gente. Eles não são da mesma cor, né, mas infelizmente eu não achei da mesma cor, se eu tivesse achado eu teria comprado, fato. Ou se tivesse achado rosa também, que eu já tive, eu sou apaixonada por carteira rosa, também teria comprado. Mas não tinha, só tinha essa daqui, e eu achei ela um mimo, achei um amor também. E ela é de fechinho assim também, e eu adorei, gente, cabe bastante coisa aqui dentro. Que era o que eu precisava, bastante cartão. Outra coisa que eu guardo também é o meu óculos de sol. Eu tô sempre com ele na bolsa, porque às vezes a gente vai sair, é que nem um casaco. Vem, tipo, tá nublado, aí tem sol, aí eu tô com meu óculos já, me preveni já, eu tô com óculos. Ou se eu vou sair de casa também e eu esqueci de pegar um outro óculos, eu tenho esse reserva na bolsa. Depois eu tenho também um lencinho da maquilante, porque às vezes eu vou pra minha mãe e aí, aí às vezes eu tô, tipo, cansada de estar de maquiagem já, ou... Gostei o olho, esqueci, enfim, gente. Eu sou a louca da entrevista, vocês viram, né? Pode acontecer alguma coisa dentro, tudo aqui dentro, é a vida aqui dentro, né? Esse lencinho da maquilante, então eu carrego sempre na bolsa. Esse aqui eu comprei na Renner também. Eu adoro comprar esses lencinhos aqui na Renner, eles são muito cheirosos. E ele tem, tipo, aloe vera, sabe? Então quando tu passa, além de ficar um cheirinho maravilhoso, ele não fica oleoso. E parece que dá uma tranquilidade, assim, sabe? Parece que tua pele fica gostosa, não sei explicar, é uma sensação maravilhosa. Depois, outra coisa que tem também é esses lencinhos aqui, pra soar o nariz, né? Enfim, não sei, eu tô sempre usando pra soar o nariz, porque eu tenho muita rinite, muita alergia, então eu tenho que ter sempre um desse na bolsa. Depois eu tenho uma lixa também, que é fundamental pra quem tem um e é grande. Pequena também, né, gente? Quem é que eu preciso de uma lixa, né? Eu adoro essa lixa aqui, eu ganhei ela da minha mãe, ela já tá bem velhinha já, mas eu carrego ela sempre na bolsa. Outra coisa que eu tenho... Ai, gente, olha isso! Outro desodorante, vocês viram como eu sou doida? Eu carrego dois desodorantes na bolsa, gente. No mínimo, eu esqueci que eu tinha um e botei outro dentro da bolsa. Deve ter sido isso. Tá, bora, então. Outra coisa que eu tenho é escova de dente, porque como eu tenho aparelho, então eu tenho que viver escovando os dentes, né? Comi, já tenho que escovar. Comi, já tenho que escovar, porque fica uma coisa. Vocês vão ver que eu tenho um quilo de palito aqui também dentro da bolsa, porque quem tem aparelho vai entender o porquê que serve o palito, né? Eu tenho um torrone também, porque eu adoro comer torrone e... Eu gosto também de ter alguma coisinha reserva na bolsa pra comer, né? Caso me dê fome ou fique empenhado em algum lugar há muito tempo, ou no trânsito, essas coisas assim. Eu tenho alguma coisa pra beliscar. Um batom. Esse batom aqui é da Natura. Eu adoro ele também. Saio sempre com ele na bolsa, ele é bem forte, ó. Eu não sei que cor é essa. Deixa eu ver se tem aqui. É... Batom mate, aquarela, vinho. Vinho 01 da Natura. Eu acho linda essa cor, gente. Olha. Muito maravilhosa. E eu gosto de cores fortes, porque eu acho que chama mais a tensão, assim. Eu não sei se os batom nude não me chamam muito a tensão. E quando eu passo, parece que deixa meio apagado, sabe? Mas não que não seja bonito. Eu adoro também. Outra coisa que eu tenho é uma borrachinha de cabelo. Uma presilhinha. Não, uma borrachinha. Eu sempre ando com essa daqui também, que tá aqui na mesa. Eu tava até usando ela agora há pouco. Estirei. Essa rosinha aqui também tá saindo na minha bolsa. E eu não tenho muito costume de amarrar o cabelo, gente. Como vocês podem ver, eu tô sempre com o cabelo solto, né? E meu cabelo é gigante. Mas quando dá calor, tipo, eu tô, né? Na correria, eu sempre ato. Quem é? Oi, cara. Oi, cara. Não ganha a borrachinha. Por que tem mais cedo? Pode ver se eu não tiver, foi com alguém. Ai, amor, tá falando sério. E a chave da casa da minha mãe também, porque eu tô sempre indo pra lá. Daí ela deixou a minha chave de antes comigo, pra quando eu for ou ela não estiver em casa, igual eu consegui entrar lá dentro, né? E papel. Que o mozão tem mania de pegar papel no sinal e colocar na minha bolsa, né? Como sempre. E eu vivo tirando. Mas esse aqui eu não tinha tirado ainda. Sujeira. Lixo, né? Ele coloca na minha bolsa lixo. Uma pinça, que eu ganho toda vez que eu vou tirar a sobrancelha no shopping. Elas perguntam se eu quero ficar e eu digo que sim. Não sei, já tem uma coleção delas e na verdade eu nunca tiro. Tipo, eu tiro os pelinhos de vez em quando quando eu enxergo, mas aí precisa só de uma, né? Mas eu já tô com uma coleção. E depois, fora isso, no bolsinho que tem aqui do lado, eu tenho muito palito de dente, gente. Muito mesmo. Sério, porque como eu geralmente como no shopping várias vezes na semana, eu acabo sempre ficando com os dentes assim, uma coisa, né? Então, eu tô sempre com palitinho na bolsa. E uma balinha, que não pode faltar, uma balinha de menta. Também, deixa eu ver o que mais... Um hidratante, uma manteiga de cacau. Porque não importa que não é inverno, né? Igual eu tô sempre hidratando os lábios. Pra não ficar feio, não ficar rachado. E é isso, gente. Nessa bolsa gigante, eu carrego tudo isso que vocês viram. Até que não é muita coisa pra pensar, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber o que eu guardo dentro da minha bolsa, o que eu guardo aqui dentro de secreto, que na verdade não é nada. Tudo muito comum. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam disso. Inscrever aqui embaixo no canal, deixar um likezinho pra ajudar na divulgação. E ativa as notificações também pra não perder nenhum vídeo do canal. E é isso aí, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho